Fala pessoal, beleza? Tá começando o corte, mas antes presta atenção rapidinho nessa promoção da Poderesportes.bet. Nesse mês de abril, depositou R$100, ganhou mais R$100. E não tem rollover, né? Não precisa ser o seu primeiro cadastro, pode acreditar. R$100 depositado, ganhou mais R$100 na Poderesportes.bet. Tamo junto. Não entendo, né? Mas ninguém falava que o Palmeiras tinha um mundial nessa época, né, seu irmão? Não, como deixar quieto? Quando eles foram pra lá, ninguém falava que tinha mundial. Não lembro, isso aí não. Não lembro. Não, não lembro o que falava não. Quando ele jogava lá também, não tinha mundial. Na época, ninguém falava, né? Mas agora tem, né? Não, continua não tendo, mas ninguém falava, né? Engraçado, né, rapaz? É, isso começou por causa do Corinthians, lógico. Engraçado isso, né? Mas tá. E o que também foi isso que ganhou aquele mundial lá no Rio de Janeiro? É, aquilo é fake também. É, aonde é fake, não? Aonde é fake aquilo? É, o torneio final. Não, os caras estão tomando o torneio final. Os caras tomaram o torneio final. Era pra vocês que queriam jogar esse mundial e não conseguiram. Ficaram bravinhos. Deram o xilique lá. Deram nada a ver, caramba. Chamaram vocês. Não foi? Ele também tomou a Libertadores e escutou o Mundial. E tomaram o Olé. Por causa da Libertadores, né? Não ganhou, né? E foi convidado, na verdade. É, aquele Mundial é esse, cara. Os caras estão lá tomando caipirinha lá no Leblon. Não, o Stephen Raul. Sabe aquele físico inglês? O Stephen Raul que descobriu o buraco negro. Sim. Quer dizer, o Flávio Gomes uma vez fez uma entrevista com ele num grande prêmio de Fórmula 1. Aí disse que entrevistou ele e tal, explicando e tal. Ele falou assim, ele já estava paraplégico, né? Tetraplégico, cadeira de rodas. Você lembra dele, né? E ele perguntou para o Stephen Raul. Siga, tem alguma coisa que você ainda gostaria de tentar? Algum mistério que você gostaria de tentar desvendar? Ele falou assim, a única coisa que eu estudo, 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 estudo e não encontro resposta pra isso é como é que um time pode ser campeão mundial sem devincer a Libertadores. É, tá vendo? É, é, é. É muito simples de descobrir. É só querer, é só ir ver lá o campeonato e não ganhou a Libertadores ou é campeão do mundo? É, eu entendi isso aí não, mas não é campeão do mundo. E esse de 51 do Palmeiras, você explica como? Não, tá bom. Esse aí também não é, Júnior. É, então, não sei. Mas na tua época. Eu vou, é, não, não, você não quer se meter nisso. Bom, você tem o Mundial, não tem, Júnior? Tem, tem o Mundial. Com o São Paulo, né? Tem dois, né? Bacalho, e vamos falar já já. Eu queria pôr essa sua foto na tela, mas eu precisava que você me mandasse aqui. Eu precisava, eu precisava que você me mandasse ela aqui. Como é que faz aí? Você não tem o meu número aí, né? Airdrop não. Pode ser pra... Eu queria botar essa foto dele na tela com o Beca. Mandei pro Gustavo. Por que que não passe direto ali pra eles? Pera aí. Não, porque precisa mandar aqui, ó. O celular deles. Passei pro Gustavo, não sei se... É, mas até ele olhar isso aqui. Se ele não tiver no livro. Até ele olhar isso aqui. Essa foto aí. Puxa aí pra gente essa foto aí, hein? Porque essa foto é legal demais, cara. Essa foto é legal demais. Esse aqui foi uma... Foi logo quando eu cheguei, né? Lá no Dallas. Aqui, ó. Não, já aqui, ó. Pega o número do Alex aqui, ó. Manda nesse número aqui que ele coloca na tela pra gente lá. Ixi, fechou aqui. Aqui, ó. Programa ao vivo, podcast assim, né? É lógico. Mas isso que é o legal, né? Sim. Isso que é o legal. Mas, puta, essa história é demais. E você tem alguma bronca do Filipão por conta disso? Não, não. Não, não. Não ficou chateado com ele? Acho que eu, assim, ele... Depois ele... Entendi, né? Ele tinha em mim uma verdade de confiança, né? Eu poderia fazer alguma coisa de diferente. Ele tinha leu mundial também, né? Ele tinha leu mundial também. Tinha jogadores com capacidade, né? Em Costa Rica, você faz um gol, né? Faz um gol, é. Vamos falar da Copa já, já. Porque o Júnior ainda pode estar rica. Mas não tem mágoa, não. A gente teve momentos maravilhosos no Valmeiras, né? E na seleção também. Vamos falar do... Os dois marcaram o back. Ô, seu Mano, você não gosta do back, né? Não, não. Por que você não gosta do back? Eu acho ele muito bom jogador. Mas eu não acho que ele é um jogador fora de série, como as pessoas falam. Não é. Não. Também não acho. Você não acha ele fora de série? Não. Fatia bem na bola. Só isso. Imagina. Falta... Falta, ele era diferente, né? É diferente. Mas não era um cara de genialidade, de um drible. Não tinha. De uma velocidade. Não tinha nada disso, mano. Não tinha. O backhand já era um jogador. Não, o backhand já era um jogador. Não, o backhand já era um jogador. Não, mas era crack. Crack não era. Eu acho que não. Não, ele falou que o backhand jogou mais que o Neymar. Não, não, não. Crack é Neymar. Nossa discussão foi outra. Foi mesmo. Eu falei que o backhand é um bilhão de vezes mais famoso que o Neymar. Mas um bilhão de vezes mais famoso que o Neymar. Eu acho que no... Mas nem se compara mais. No mundo do futebol, não sei. Nem se compara. Mas o Neymar não pega a unha de fama do backhand. Não, eu acho que não. Discordo de você. Discordo de você. Eu acho que os dois... É, pra mim, será que é Messi... Não, não. Eu tô falando de mídia. Ah, mídia... Aí... Não, mídia ele tem muito. Ah, aí não. Aí sim. Mídia. Pô, o backhand fez o Real Madrid fazer pré-temporada lá na China. Lotava pré-temporada lá na China. Não, sim, isso aí, sim, isso aí. Ó o André com ele lá, ó. Ué, tá discutindo aí? Aqui, ó. Tá discutindo aí, foi? Essa época aí foi quando eu cheguei no Dallas. Tá discutindo aí? É, aí foi uma... Tá preto aí? Eu dei um drible na diagonal, né? Eu jogava mais pela direita. E ele foi me marcar, cara. Ele deu um carrinho. Eu não tinha visto o Beckham dar carrinho, ó. Aquele dia ele deu carrinho pesado mesmo. E aí eu fui pra cima dele também, discutindo, porque ele veio me xingando. Eu não tava entendendo nada. Ele veio te xingar. Foi logo quando eu cheguei. Ele não falava ainda inglês, né? Falava algumas coisas em espanhol. E aí esse aqui é o meu parceiro Marcelo de Saragossa. Mas ele te xingou do quê? Quero saber, pô. Pode falar, aqui não tem problema. Filho da puta. Ele mandou? Pô, aí ele te dá o carrinho e te xinga? Te xingou? É porque aqui somos dois brasileiros aqui, né? Esse aqui também é o Freitas Brasileiro. Não sei se ele jogou aqui. Não lembro qual time. Mas esse aqui é o Marcelo Saragossa. Jogou na base aqui no São Paulo. E quando eu cheguei lá, era o que me dava o suporte. O Marcelo me traduzia as coisas. E o Marcelo me entendeu e me falou. Ele tá te xingando, André. Eu falei, ah, é. Eu fui pra cima dele e comecei a xingar também. Mas não teve tapa, mão lá? Não, não. Não, porque aí também... Empurro e burra teve. Mas... Você não pipocou, não, né? Não, não. Se eu abaixar essa cabeça também, ia ficar... Aí... Tá feio, né, pro Brasil. É. É. Mas, cara, a moral que ele tinha lá... E como é que foi depois, durante o jogo? Depois desse lance aí? Não, depois do jogo, a gente empatou um a um. Foi isso? Foi em Los Angeles? Foi em casa. Não, foi em casa. Foi em Dallas. Depois a gente foi jogar um jogo... Se eu não me engano, a gente jogou em casa de novo. Mas o jogo lá era as duas horas da tarde, cara. Um calor. Ah, Los Angeles é duro. Um calor. E ele jogava assim, ó, com a manga comprida. Por causa da tatuagem. Por causa da tatuagem na época. Não sei qual o motivo que... Não sei se era alguma coisa da liga que tinha na época. Mas ele, cara, ele era fora de sério. Com a bola no pé, batendo falta, assim. Tecnicamente, ele era... Vocês vão trocar a ideia? Trocar a camisa? Não, não. Desse dia aí, não. Depois do jogo também? Depois, no outro jogo, sim. Depois, no outro jogo, conversei. Ele viu que eu era brasileiro. Eu era parceiro do Marcelo Saragossa, que tá aqui. Que é padrinho do Cacá, de casamento. Então, eles se conheciam, assim, por saber que tinha um... Mas você já tava mais fluente no inglês? Ah, eu já tava mais falando melhor, né? E aí... Mas aí eu conversei com ele e foi em espanhol. Porque ele... Ah, jogou no... É. Mas você não trocou camisa com ele? Não, não. Dizem que ele é cheiroso, né? Mas na época... Não. Nessa época aí... Se você trocasse a camisa, não é a mesma ver, né? Mas ele era cheiroso ou não era? Não, não. Cheirou, cheirou. Era simples. Quem falou isso com o Roberto Carlos? Não, é cheiroso, é cheiroso. Foi bom, foi francês. E era difícil marcar ele? Como é que foi pra vocês? Não, então... Eu marquei bem. Então, assim, ele não pegou na bola, né? Porque, como eu te falei... Eu também era rápido, né? Então, assim... E driblar era... Pra mim, se fosse Edilson... Como eu falei... Aí seria complicado. Mas o Becker, ele não sabia driblar, né? Pode deixar lá mais um pouquinho a foto? Pode deixar. Então, ele não sabia driblar. Então, o problema é ele dominar e cruzar. Exatamente. Então, ele não teve espaço. Quando ele ameaçava, eu tava a pé. E você conversou com ele dentro do campo, não? Não. Não teve mais? Não, não teve conversa. Nem apertou a mão dele, nada? Não se xingaram? Não lembro, não lembro, não. E teve, naquela época lá, quase o Ferguson gostou de mim, cara. E depois, lá na Itália, os caras me falaram. Ó, o Ferguson tava de olho em você, que ele jogou lá. Você jogou pra... Pô, jogou pra caramba. Aí ele levou um francês. Que era... Puta, esqueci o nome dele, cara. O cara jogava... Ele vai lá? Não, ele vai lá, não. Era outro. Outro mecanho, outro. Ele jogava também de zagueiro também. Era de Tio Rã? Não, eu jogava de zagueiro também. Então, assim, o cara jogava de zagueiro lateral. Então, pra ele, era bem melhor levar um cara que fazia duas funções, né? De me levar. Tinha a Lizarra Azul. Tinha a Lizarra Azul. Caramba, cara. Esqueci, esqueci o nome dele, cara. Esqueci. Aquele jogo, eu joguei bem pra caramba. Então, assim, o Becker, eu não tive problema, porque o Becker, eu consegui matar. E fora do campo, vocês nunca encontraram com ele? Fora só, não. Eu não. Ah, eu encontrei com ele numa festa do Ronaldo. Ah, essa é o que é isso? Lá e lá. Lá e lá. Conta o que você puder. Conta o que você puder. Mas aonde foi essa festa? Foi na França. Uma festa teve lá. Foi na França? Castelo? Não, foi naqueles jogos, né? Amigos do Ronaldo e amigos do Becker. Ah, tá. Ah, não. Foi na Suíça. Não, foi na Suíça. E tem festinha depois. Ah, eu não fui nessa festa. Ah, não. Ah. Dizem que teve. Dizem que teve. Dizem que teve. Quem será que era melhor de festa? O Becker? Dizem que bombou lá a festa, viu? Quem será que era melhor de festa? O Becker ou o Ronaldo? Ah, acho que o Ronaldo. Acho, né? Não sei. Tem mais fama, né? O Ronaldo. E você nunca foi em nenhuma, né? Ah, acho que... Não lembro, cara. Não lembro. Não lembro. Dizem que essa festa pegou na Suíça depois do jogo. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro.